Aqui no Brookhaven nós temos muitos segredos, e nesse vídeo eu vou te mostrar 10 segredos do Brookhaven que você não sabia E vai ser 1 segredo por minuto, literalmente, então sério, vai ter muito segredo nesse vídeo que você não sabia O primeiro segredo fica nesse foguete gigante, ele é uma casa que chegou bem recentemente no Brookhaven E você vai entrar aqui dentro dessa casa e vai subir aqui no último andar Aqui em cima cara, nós temos um segredo muito grande aqui Você vai tentar encontrar aqui um local secreto do Brookhaven Vai ser tipo uma parte do teto que você pode entrar Você pode perceber bem aqui galera, que nós temos uma coisa diferente Então eu acho que é bem aqui que dá para entrar E eu estou certo Caraca velho, olha só o que eu acabei de encontrar velho Tem literalmente galera, um cristal secreto aqui dentro dessa casa Então isso pode dizer galera, que algum dia a gente vai conseguir voar com esse foguete para o céu Sério, tem muitas teorias que dá para fazer com esse cristal Segundo segredo, você sabe qual que é o segredo dessa casa? Porque mano, nas casas do Brookhaven nós temos os cofres Só que as pessoas não sabem aonde é o cofre dessa casa Mas na verdade o cofre dessa casa fica aqui na piscina É sério, o cofre fica literalmente aqui Bom, para acessar o cofre você vai vir aqui bem nessa parte que nós temos aqui os livros Você vai clicar aqui galera e pronto, nós temos aqui o cofre dessa casa Essa daí eu tenho certeza que você não sabia Até porque, mano, quem que vai saber aonde é o cofre dessa casa? Sério, primeiro é bem raro encontrar essa casa no Brookhaven E segundo, quem que vai querer encontrar o cofre, né? Então é bem difícil de você saber sobre isso Mas é aqui que fica o cofre Terceiro segredo, aqui no Brookhaven nós temos muitas casas Mas você sabe qual que é a casa mais segura de todas? Sim galera, a casa mais difícil de pegar o cofre Mas essa aqui é a casa mais segura do Brookhaven Com certeza você deve estar achando agora que não, não é a casa mais segura Mas na verdade essa aqui é a casa mais segura de todas Porque se você entrar nessa casa Você literalmente não vai saber aonde é o cofre dessa casa Porque não dá para saber Mas na verdade eu sei aonde é o cofre dessa casa O cofre fica dentro aqui do espelho É sério, véi? Mano, como assim, véi? O cofre fica dentro do espelho E mano, se você não visse um vídeo no YouTube e tal Com certeza você não iria saber sobre isso E é por isso que eu falo que essa casa daqui É a casa mais segura do Brookhaven É, é a mais segura, mas ao mesmo tempo não, né cara? Porque se você quiser entrar nessa casa É só você colocar uma escada aqui fora E basicamente entrar aqui pelo teto Dá para entrar desse jeito, cara É sério Ó, mas se você trancar a casa O teto some É, então tá explicado Eita, que isso, cara? O quarto segredo Ele fica aqui nessa casa Bom, eu não sei o nome disso, tá bom? Não é exatamente uma casa Mas eu vou subir aqui em cima E vou clicar nesse botão aqui atrás, velho Aí, cliquei E basicamente eu vou conseguir entrar aqui, galera Nesse local secreto E aqui nós temos literalmente, galera Uma máquina de dinheiro É sério, velho? Então desse jeito eu posso ter dinheiro infinito Mano, olha isso, velho Que da hora Então será que é desse jeito, galera Que o dinheiro do Brookhaven é feito? Tipo, os caras clicam no botão E pronto, tá fazendo o dinheiro E mano, eu percebi que não dá para parar, mano Meu Deus, cara Eu clico aqui, galera Em parar e não para Então se você clicar nesse botão Já era Você não vai conseguir parar de imprimir dinheiro E cara, o próximo segredo do Brookhaven Fica nessa casa E mano, essa casa tem muitos segredos Mas eu vou mostrar o maior de todos para vocês Assim que você entrar aqui dentro da casa Você vai basicamente tentar acessar essa parte aqui Olha só, eu tô vindo aqui, galera E eu vou pular aqui em cima da geladeira E mano, eu consigo acessar aqui, galera Um local totalmente secreto Olha isso Caraca, velho Nós temos aqui chocolate Dois, inclusive Então isso quer dizer, galera Que tinha alguma pessoa vivendo nesse local Literalmente em cima da geladeira Eu não sei quem que tava morando aqui e tal Não faço a menor ideia Mas com certeza isso daí não é um bom significado Na verdade, isso daí pode abrir portas para vários mistérios, sabe? Pode ser o fantasma do Brookhaven Pode ser muita coisa, sério O próximo segredo fica aqui no hospital E não, não é o segredo da agency e tal Que pra você que não sabe Nós temos aqui a agency Mas o segredo que eu vou mostrar agora é diferente, beleza? Você vai vir aqui, olha só Na sala de raio-x E aqui você vai entrar nessa parede, cara E mano Nós temos aqui uma sala secreta Mas não é só isso Aqui embaixo nós temos esse botão E se você clicar aqui Você vai ser teletransportado para essa sala Que no caso é uma sala da agency Tem muitas chances que você já sabia sobre esse segredo e tal Mas é uma coisa bem secreta Que provavelmente você não sabia Para fazer o sétimo segredo Você vai pegar essa casa do Brookhaven E daí você vai ter que fazer um passo a passo Você vai entrar aqui dentro dessa casa E, véi Aqui embaixo da cama vai ter esse botão Clique nele Agora você vai vir aqui na igreja E você vai puxar essa coisa aqui, beleza? E agora você vai vir aqui nessa parte do jogo Que nós temos aqui essa ponte e tal E você vai pegar essa coisa aqui, olha só Mano, eu consegui um objeto secreto Literalmente Mas aí vem a pergunta Para que serve essa coisa? Mas, véi Eu não lembro Cara, eu simplesmente esqueci Para que serve esse objeto secreto Mas ele é um objeto secreto Que você pode pegar para... É, é só de curiosidade Mas, véi Tem também umas animações e tal Eu posso erguer aqui o objeto Ó, mano, eu estou aqui com a estátua da liberdade, mano Mano, eu realmente esqueci Para que serve essa coisa, sério Eu literalmente esqueci, mano Meu Deus Bom, o próximo segredo Com certeza você já sabia Mas é um segredo bem interessante Que devia estar nesse vídeo Eu vou digitar isso aqui, galera E daí eu vou começar a voar desse jeito Mas não é só isso, tá bom? Tem como piorar Eu peguei aqui um cavalo E olha só, galera O que acontece quando eu clico no cavalo Eu começo a voar ainda mais, véi Então, sim, véi Parece que eu estou voando e tals Parece que eu estou simplesmente usando trapaças no Brookhaven Sendo que não Isso daqui é apenas um bug, sabe? É apenas um bug muito engraçado Que dá para fazer no Brookhaven E, véi O próximo segredo Eu não sabia É sério Esse segredo vai literalmente te deixar invisível Olha só Eu vou clicar aqui, galera E vou spawnar uma moto E, mano, eu estou aqui na moto e tals E eu estou bem invisível, sabe? Dá para me ver Só que tem um porém Eu vou diminuir aqui o meu tamanho para o menor possível E vou colocar aqui a animação, galera Deixa eu achar aqui Essa animação Deitar E assim que você entrar na moto Você vai ficar praticamente invisível E desse jeito você pode trollar os jogadores e tals E fingir que está invisível, sabe? E eu vou tentar depois trollar algumas pessoas, beleza? Para fazer o próximo segredo Eu vou pegar aqui essa cama, beleza? E eu vou pegar aqui o jogador na... Nessa maca, sabe? E daí o jogador tem que fazer a mesma coisa Ele vai pegar aqui uma cama do Brookhaven E você vai tentar entrar aqui na maca dele E ele também na sua E daí um de vocês vai pegar e vai atravessar aqui a parede No caso, quem atravessou a parede foi ele Ele está literalmente, galera Embaixo do jogo E desse jeito você pode ficar embaixo do jogo Embaixo do mapa do Brookhaven Simplesmente fazendo esse bug Galera, eu estou invisível no Brookhaven E vamos trollar as pessoas Galera, tem um jogador aqui que está olhando para mim e tals Mano, eu peguei ele aqui no meu carro E ele deve estar pensando agora que... Véi Tem um cara invisível aqui Você sabia que os nubes sabem voar? É o que, véi? Não, beleza, mano Que coisa aleatória Mas, véi Ele deve estar pensando que... Sei lá, mano Eu estou usando trapaças Alguma coisa assim, sabe? Porque ele parece ser iniciante, tá bom? Eu não sei se ele é, mas... Ele parece Ele saiu, véi Volta aqui, mano Ó a galera aqui, mano E aí, véi, beleza? Ô, véi Eu sou uma moto invisível, cara E aí, jogador Beleza? Eu pensei que todo mundo ia se surpreender e tals Mas não foi bem assim O máximo que aconteceu foi aquele carinha lá, velho Que ele entrou na minha moto e falou que os nubes sabem voar Não, do nada o cara falou isso, véi Sério? Esse cara está olhando para mim e não deve estar entendendo é nada, véi Certeza Peguei ele aqui na moto Ah, ele saiu, véi Está com medo Eu vou levar ele, galera Para algum local secreto Vamos lá, cara Não sai, véi Por favor Eu não sei o que ele está falando e tals, véi Eu não sei espanhol, tá bom? Eu não faço a menor ideia Mas, véi Eu vou ajudar ele, galera A conhecer alguma coisa secreta Aqui, olha só, galera Vamos lá, cara Vamos lá Não, não Muda não, cara Tem que deixar no roxo Olha só o roxo Ihuuu Nossa, véi Hahahaha Ué, mano Ele saiu, véi Mano, cadê esse cara, véi? Ele sumiu, véi Sério Mas sabe o que eu queria fazer, galera? Eu queria fazer isso aqui, olha só, galera Nossa, véi Hahahaha Eu queria fazer esse bug aqui com o cara e tal Só que ele saiu do carro e eu não consegui fazer E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo Que aqui no canal eu posto vídeos de Brookhaven, beleza?